Vamos mostrar aí, o Iego, que a gente aprendeu com você. Isso aqui é o Pedro Marreco, fiz um cano de PGC, aí coloquei umas tampinhas de plástica. Esse ficou muito, o som muito alto. Aí ontem eu já inventei outro, PGC do mesmo jeito, com uma tampinha de frango de latinha de cerveja. Já deu uma afinação melhor. Se tudo a gente tem que agradecer a você, porque você mostra seus produtos e ensina a gente. A gente vai vendo os vídeos, aprendendo um pouquinho, passo a passo e fazendo. Aí aqui eu inventei uma de Codunis, cano de PGC, deu certo. Aí aqui eu inventei a de Mocó, cano de PGC. Pra mim eu achei que ficou boa, né? Não sei que ficou que nem a isso, mas dá certo. E outra, do mesmo jeito. Aí aqui veio a de Siriema, que eu vi no seu vídeo também. Inventei aqui, deu certo. Fiz essa no cano mais grosso, deu mais trabalho. Essa daqui do cano mais fino, deu mais melhor. O som da TEC, eu achei que deu mais ou menos. Aí foi o que eu aprendi. Fui passo a passo, fui analisando, aprendi foi esse modelo aí. Aqui, outra de Codunis. E outra. Mesmo de Mocó, do mesmo jeito. E é isso aí, obrigado por você ensinar a gente. Só você que ensina, que tem vários aí no YouTube que não ensinam. Vocês mostram o produto aí sim, né? Só que eu inventei uma mangueirazinha, pra chamar a Rulinha. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. E é isso aí, meu amigo.